Bola para o meio da bagunça. Tentou tirar de lá, mas não conseguiu. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Está sem marcação e ele vai avançando. Desarme feito. Alexandro. Abriu o jogo na lateral. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Vamos ficar de olho nesse ataque. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo. Foi sim, Thiago. O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta. Ninguém pode reclamar de absolutamente nada.